Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal da Rotina da Mãe Solo. Sou a Estefânia Tronquim e hoje vou abordar um tema um pouco polémico. Eu recebi um comentário, uma mensagem de uma rede vizinha, falando sobre... A mensagem era assim. Estou grávida de cinco meses e o pai do meu filho me trata igual um lixo. Já estou entrando em depressão e eu não sei o que eu faço. É o seguinte. Mãe Solo não é só aquela que está sem os pais dos filhos. A Mãe Solo também é aquela que, infelizmente, ter um companheiro em casa é a mesma coisa que eu não tivesse. Então, se ele já te trata igual um lixo, não adianta. Ele não vai mudar. Experiência própria. Eu fiquei casada há 12 anos. Experiência própria não muda. Não muda. Se você está achando que, exemplo, a criança vai nascer, ele vai mudar... Fia, esquece. As pessoas, quando muda, você já vê que já é dela. A pessoa tenta buscar melhoria. E quando não tenta buscar, amiga, sai fora. Se nesse momento que na gravidez tudo é... Você fica sentimental, tudo é estresse, tudo você chora. É o momento que você mais precisaria de um apoio. Ele já te trata assim. Já é sinal que não é nem pra você estar com ele. Pessoal, eu tô falando com vocês, mas eu tô indo pro meu trabalho, viu? Então, mulheres. Hoje, nós estamos numa época que as mulheres trabalham. Elas não dependem de homem. Eu sei que você queria... Queria... Ai... Queria que desse certo... Gostar... Mas, amiga, se ele já se trata igual um lixo, você grávida dele, esperando o bem mais precioso, imagina quando nascer. Vai ser a mesma coisa ou pior. Gente, eu sei que Deus não é a favor do fim, da destruição de uma família. Porém, Deus também não é a favor do sofrimento. Eu aprendi isso. Quando eu mais precisei, Deus usou várias pessoas pra falar a mesma coisa. Deus nunca vai te desamparar. Deus não é a favor do fim, da destruição de uma família. Porém, Deus não é a favor do sofrimento. Então, se você mora com companheira e te trata igual um lixo, Você quer uma ajuda de alguma coisa, ele tá nem aí. É que você se vire. Tudo é você sozinha. Então, querida, não quer dizer que só porque você está com o companheiro que você não é mãe solo. Você é mãe solo sim, porque tudo é você que quer se virar. Você que tem um filho, que também tudo é você, você também é uma mãe solo. Eu sou mãe solo de dois, porque eu estou sozinha. Eu não tenho auxílio nenhum da parte do pai das crianças. Mas você que também está com o companheiro e não tem ajuda nenhuma, você também é uma mãe solo. Você que está grávida, está gestante e também é tratada igual o lixo, que nem teve um comentário aí. E você também é, já, uma mãezinha solo. Gente, e outra coisa que eu falo pra vocês. Deus não permite uma vírgula se mover se não for permissão dele. Eu sei que é triste, eu sei que você não queria que fosse isso, mas por experiência própria. Tudo isso passa, você vai ficar bem. Você, que é a gestante que me mandou aquela mensagem, você vai ver que filhos são a melhor coisa do mundo. Eu falo que eu sou muito grata a Deus por ter tido a Nicole e o Dudu. São meus bens mais preciosos. E a gente cria uma força, um amor incondicional, assim, surreal. Então, mãezinhas, estão aí sofrendo com os pais e os filhos. Não adianta, ele não vai mudar. Não vai mudar, não adianta você achar que a criança vai nascer, ele vai mudar do caráter do cara, entendeu? Já tem o caráter dele. Se apega em Deus e você vai ver que Deus vai te dar força e vai te ajudar a superar tudo isso daí que você passou. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar o like, comente e queria agradecer por todos os inscritos do meu canal. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.